Olá, olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma quarta-feira, quarta-feira de riquezas do Senhor, quarta-feira da manifestação do trono, de quem governa, do Senhor que tem todas as coisas nas suas mãos, quarta-feira maravilhosa de comemos essa palavra, meu Deus, como é maravilhoso, nós termos essa experiência de nos alimentar diariamente desse banquete, você já prestou atenção que você tem um banquete, que você tem revelação, que você tem a graça de Deus expandida, que você tem um renovo da misericórdia do Senhor todas as manhãs, que você pode acordar e falar e clamar e louvar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar de tantas situações a nossa volta, que a tendência natural é sim, é nos mover pela situação e circunstância do ambiente, mas graça da Deus, em Cristo Jesus, que nos dá a visão da excelência, que nos dá a visão de que nós não somos este mundo, sim, nos dá a visão, porque nós nos movemos e caminhamos por uma visão. Paulo vai dizer assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, e ali Paulo começa a falar das experiências, da experiência, né? Da experiência, daquela experiência tão impactante, totalmente transformadora, que faz com que Paulo seja realmente um vaso, ele fala até para Ananias, inclusive, olha Ananias, é aquele que está orando, Saulo, ele é um vaso escolhido, porque Ananias fica com medo, né? Meu Deus, como assim? Eu vou ter que ir até Paulo, Saulo, perseguidor da igreja, que sai matando homens, mulheres e crianças, sai assim, realmente fazendo arruaça com mandatos de prisões, olha o medo de Ananias, e Jesus fala para ele, não, não, você não sabe, eu já me revelei a ele, eu já me mostrei a ele, eu já manifestei a minha presença, e eu já disse para ele que ele é um vaso escolhido, porque Paulo, assim que ele tem um impacto com Jesus, ele chama-o de Senhor, ele já reconhece que é um Senhor, ele já reconhece que há um poder, ele já entende que está falando com alguém muito superior a ele, porque Paulo era sujeito, né? É fariseu de fariseu, ali tem um currículo maravilhoso, né? Foi criado ali nos pés de Gamaliel, com todo o poder de oratória, né? Digamos assim que, vamos comparar para os tempos de hoje, foi criado lá na faculdade melhor, lá que você conhece, na Universidade de Harvard. Então, já pensou? Quanta bagagem, quanto conteúdo, mas não, Deus não queria nada daquilo, porque a sabedoria humana é desprezível para Deus, é esterco para Deus, é comida de cachorro, a palavra diz que era esterco, então não serve para nada, mas Deus, em Paulo tinha qualidades, em Paulo tinha ingredientes, colocado pelo próprio Deus, para manifestar a grandeza do poder de Deus, e um vaso escolhido, ele é um vaso escolhido, você vai ver lá em Atos 9, quando Deus fala com Ananias, depois fala, vai, que ele está orando, ele está falando comigo, ele está tendo até misões, glória a Deus, né? Que transformação, que poder, que glória, que poder, que glória, que alegria poder fazer parte desse banquete, e é tão maravilhoso que Jesus fala, pai, graças te dou, porque ocultaste dos sábios dessa terra, revelaste essa palavra aos pequeninos, colocou o tesouro dos pequeninos, colocou o tesouro no vaso de barro, olha como a grandeza do poder de Deus, olha que amor, colocar a sua porção de eternidade dentro do homem, Eclesiastes vai falar disso, que ele colocou a eternidade, que é o Espírito de Deus, é o Espírito e nosso Espírito que comunga com Deus, então glória a Deus, seja muito bem-vindo, uma semana de xalão, de paz, prosperidade e cura na sua vida, na sua família, em todos os ambientes que você manifestar a sua voz, que é a sua essência, que é a sua identidade, xalão, xalão e xalão, manifestando a paz de Deus, que excede todo entendimento na sua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém, então nós vamos ter um tema poderoso aqui dos vasos, coloquei aqui meu óculos, porque a visão aqui não é muito boa, né, e hoje é quarta-feira, é o domínio do trono, quarta 18 de setembro, como voou esse ano, né, 18, tem o dia de novos inícios, de novos ciclos, de novos começos, porque o Espírito de Deus é o Espírito de novidade de vida, glória a Deus, e diz lá, em 2 Coríntios 4, 7, eu fiz várias anotações aqui, quero compartilhar com você, desde ontem, né, desde domingo, assim que nós recebemos os temas da semana, meu Deus, eu já vou lá com uma sede, com um desejo, o que tem nessa semana, qual o banquete, qual a palavra ser manifestada, eu já pego, já começo a ler, já começo a comer, o Espírito Santo vai dando palavra, vai dando orientações, vai dando direções, por quê? Porque nós temos que falar, o que o Espírito colocou em nosso espírito, porque ele sabe quem vai ouvir, quando vai ouvir, e o que precisa de ouvir, porque ele é o Espírito que orienta, que guia, o Espírito de conselho, sim, o Espírito de Deus está lá em Isaías 11, 2, então diz lá, 2 Coríntios 4, 7, diz assim, ó, eu vou ler aqui na minha Bíblia, essa versão que eu gosto bastante, que é a Ara, agora, temos porém, Paulo falando, né, temos porém, entretanto, todavia, ó, porém, nós temos esse tesouro em vasos de barro, por quê, né, que Deus colocou a preciosidade do seu poder em vasos de barro, que loucura, né, meu Deus, para pra pensar já, se um ladrão entrar numa casa e tiver vários utensílios ali, prata, tesouro, eles vão, né, direto no ouro nos cofres, né, se vê um vaso de barro ali no cantinho, ele vai imaginar que tem tesouro ali dentro? Não vai, por quê? Porque a aparência é frágil, a aparência é desprezível, a aparência é uma aparência que não nos chama atenção, para os olhos do mundo nos chama, mas para os olhos de Deus, sim, porque ele vai depositar a grandeza de Deus nesses vasos de barro, que somos nós, os pequeninos escolhidos, para que Jesus, que Deus em Cristo Jesus manifestasse a excelência da sua glória, e continua aqui dizendo, ó, em vasos de barro, para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha aí, já começa aqui, né, a excelência vai sempre ser dele. Aí Paulo continua falando, né, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, e ele dá uma lista de aflições, de dificuldades, porque Paulo passaria aflições, mas o que que Paulo fala dessas situações, o que que é para Paulo? Então ele vai falar dessas situações, mas ele vai dizer que isso é o quê? Leve e momentâneo, tribulação, e vai ter um resultado que vai produzir em nós peso eterno de glória, produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, nós não vamos atentar para a aparência, para a beleza, não, é uma casca, é tudo casca, mas sim, os olhos de Deus estão ensondando o infinito do coração do homem, onde ninguém enxerga, o Espírito de Deus enxerga. Então, que essa excelência seja de Deus. Então essa semana fala assim, ó, honrar com o tesouro da excelência, que manifesta a verdadeira vida e nossa absoluta prioridade. Nós temos aqui vaso, ambiente, né, e a manifestação. Então o vaso, ele está num ambiente, ele está numa casa, ele está numa sala com um propósito, enfeitar, dembelezar, vai colocar alguma coisa? Água, perfume, óleo, ou seja, um recipiente que está de boca para cima, porque um vaso de boca virado também não tem nenhuma funcionalidade. Então, são vasos que estão no ambiente para exercer uma influência. E esse vaso tem um poder de Deus que é o Espírito em nós. E esse Espírito é que vai manifestar essa influência. O vaso apenas vai levar. O vaso apenas vai carregar. Mas esse poder será manifestado através do que vamos carregar. Há unção que nós carregamos. Há unção que despedaça o jugo. Há unção que tira o homem do cativeiro. Há unção que manifesta a verdade. Há unção que manifesta a presença. Há unção do Espírito que é poderosa para desfazer correntes, sofismas, fortalezas. Porque há palavra. Palavra que se fez verbo e habitou entre nós. Que também está lá no capítulo 1 do livro de João. Desse verbo, dessa preciosidade. O verbo manifestado para que exercesse influência e destruísse as obras das trevas. Jesus falou, eu vou destruir as obras das trevas. Vocês vão pisar serpentes, escorpiões. Mas não se alegrem por conta disso, não. Se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, o que nós somos em Cristo é muito mais do que podemos fazer. O que nós somos, a nossa identidade, tem muito mais valor do que podemos fazer com o poder de Deus. Porém, o poder de Deus sim é para exercer a influência para desfazer as obras das trevas. Essa é o principal, né? O principal chamamento. Ide por todos, pregai, desfazei, encoloque as mãos, leve a cura, leve a palavra, leve pão, leve alimento, leve água, no sentido totalmente espiritual. Liberte do cativo, troquem as vestes de tristeza por vestes de alegria. Isaías 61 vai dizer, falando ali do que ele veio para fazer. Então, a missão, o propósito que o vaso carrega, que vai manifestar num ambiente, é desfazer as obras das trevas. Então, nós temos essa relação de contenção e proximidade. Algo que carrega, né? Com o seu possuidor, que vai nos dar o quê? Propriedade, confiança, pertencimento para que excelência seja de Deus e não de nós. A fonte de poder não é humana, servindo para desviar qualquer glória e orgulho humano. Não, não é humana. A fonte do poder é divina, porque vai abater toda a glória humana. A grandeza do Pai em depositar algo tão grande em algo tão frágil ressalta a sua grandeza. Glória a Deus. Vai continuar dizendo aqui, não queremos a proteção do divino, queremos a revelação da paternidade. Ele continua falando, somos atribulados, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos. São recompensas de valor, o peso eterno de glória, leve e momentânea tribulação. Paulo continua, levando sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós, se manifeste em nós, através de nós. O propósito de Deus passa por nós. Porque Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Espírito, a trindade, quem irá por nós? E Isaías, depois que tem os seus lábios purificados, de toda a iniquidade, da situação ali, do ambiente que ele vive, o serafim purifica, e agora fala, agora fala, profetiza, manifesta, porque eu já tirei a sua iniquidade, manifesta o meu poder dentro de você, manifesta o meu calor dentro de você, manifesta a pureza do meu Espírito dentro de você, e vai falar de mim, vai manifestar, vai realmente denunciar as obras das trevas, em nome de Jesus. Então, nós vamos levar sim, o morrer de Cristo, para que o Espírito de Deus se manifeste, cada vez mais e mais. Sabe o que tudo isso mostra? Mostra, sabe por quê? Para quem? Mostra para Lúcifer, olha que Deus faz, mostra para Lúcifer, que do menor, do desprezível, se torna o maior, que o destruiria, pisaria sua cabeça, e resgataria, ressignificando nele, em Cristo, e trazendo, através de Jesus homem, a reconciliação, definitiva, do homem, que foi coberto de glória, depois na queda do pecado, aquela glória sai dele, e Deus o cobre, com a sua bondade, com a sua misericórdia, então, coberto de glória, sai da glória, aí o Deus, Pai, em Cristo, o conecta, novamente, ao seu Pai, e mostra o caminho, que é Cristo, no vaso esvaziado, da sua glória, porque a palavra diz, que deixou o esplendor, da sua glória, vestindo uma roupa, de humilhação, sendo semelhante, ao homem do pecado, é o segundo Adão, o Espírito, vivificante, o primeiro Adão, alma vivente, segundo Adão, Jesus, ressignificando, todas as coisas, Espírito, vivificante, por quê? Porque o Espírito, sopra e nos dá, vida, o Espírito, sopra e nos dá, poder e autoridade, nos dá graça, nos dá, domínio dos ambientes, pelo poder de uma palavra, que vai se desfazer, como já lhe falei, todas as obras das trevas, e nos conecta ao Pai, e mostra o caminho, Cristo, o vaso esvaziado, que desce, para tornar a subir, Ele desce, para tornar a subir, e levar o homem, o que ele faz? Levando o cativo, o cativeiro, desfazendo o cativeiro, ao seu Pai, a paternidade, a identidade, do valor, com o sopro do seu Espírito, que reverbera, para a eternidade, glória a Deus, por esse caminho, tão excelente, através de Cristo, então nós temos, o vaso, o ambiente, e o tesouro, o vaso, no ambiente, que carrega o tesouro, o homem, vê valor, no tesouro, disse ainda, o reino de Deus, é assim, como se o homem, lançasse semente, a terra, depois dormisse, levantasse, de dia e de noite, a semente, seminasse e crescesse, não sabendo ele, como a terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão, cheio de espiga, esse tesouro glorioso, essa semente, que é lançada, porque, a palavra é lançada, e quem convence, o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito, então é lançado, e o homem está lá, de dia e de noite, não sabe, que momento, que ela vai germinar, que momento, que ela vai brotar, mas o Espírito, está convencendo, quando ouvimos, e recebemos a palavra, o Espírito, começa a convencer, começa a mostrar, começa a nos moldar, por quê? Porque a missão do Espírito, é convencer, lá na profundidade do coração, do homem, e também, diz lá, em Timóteo, numa grande casa, não há somente, utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra, então ele vai continuar falando, que todos são vasos, uns, vão manifestar a palavra, e ser de honra, outros vão desprezar a palavra, e vão viver, lá na frente, o juízo, por receber a palavra, e desprezar a palavra, então que nós, todos nós podemos ser vasos de honra, todos nós podemos ser útil, ao nosso possuidor, todos nós podemos fazer esse tesouro, valoroso, sermos saciados desse tesouro, valoroso em nome de Jesus, então, vamos exercer a influência, a igreja tem esse tesouro, num ambiente que manifesta, essa prioridade da glória de Deus, refletida no rosto de Cristo, e que a igreja, com seus olhos, a igreja, com seus olhos voltados, para Cristo, vão transferir, essa manifestação, na terra e no mundo, os vasos que receberão, serão úteis, para a boa obra, e os que não receberem, serão de desonra, para a sua própria destruição, quem vos ouve a voz, Jesus vai falando, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita, deixa eu ler aqui, nas minhas anotações, rejeita aquele, que me enviou, Lucas 10, então, Paulo, introduz uma ideia, né, dessa palavra, que é o tesouro, e o barro, é tão paradoxal, né, tesouro com barro, olha a matéria-prima do tesouro, olha a matéria-prima do barro, mas como foi pregado, na palavra de domingo, que nós passamos, o barro, que passa pela madeira, que passa pela cruz, e a cruz o transforma em pedras preciosas, e somos essas pedras preciosas, então, é todo um processo, né, o barro que passa pela madeira, que recebe Cristo, e vai para a eternidade, da glória de Cristo, que vai refletir a glória no próprio homem, então, há todo um processo de transformação, é todo um processo de caminhar de glória em glória, recebendo, reverberando, e manifestando, por quê? Porque nós somos vasos de barro, moldados pela mão do oleiro, aí diz assim, em Jeremias 18, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe pareceu, então, Deus manda Jeremias, e descer a casa de um artista, que era um, que era alguém, que era um, que era um artífice, que fazia, oleiro, que fazia, né, vasos, e estava sobre roda, sobre uma roda, e à medida que ele ia moldando com as mãos, naquele vaso se quebra, e aí, o oleiro faz outro, conforme bem, ele, conforme bem parece aos seus olhos, então, Deus fala, não poderei eu fazer, mesma coisa convosco, ou seja, nós estamos nesse ciclo, nesse mover, nesse ciclo do dia, ciclo da noite, todos os dias manifestando, sendo moldados, modulados, nessa excelente órbita, dos desígnios, das medidas, e dos propósitos de Deus, tudo totalmente configurado, e à medida que ele quiser quebrar, para fazer de novo, ele o fará, por quê? Porque ele vai nos moldando, vai tirando, tudo a sujeira que é em nós, para que, para que excelência manifeste, só o poder dele, então vai modulando, vai tratando, vai trabalhando, aflições, perseguições, simulações, dificuldades, como eu li para você, que Paulo vai dizer, que é leve, que é momentâneo, que é passageiro, sim, tudo é passageiro, passará, os céus e a terra, mas as minhas palavras, não vão te passar, então tudo passa, tudo vai passar, a glória, o poder, vai permanecer, a palavra, que vai permanecer em nós, em nome de Jesus, então que o Espírito de Deus, manifeste essa excelência, da glória, na sua vida, essa semana, que você fale, Senhor, eis-me aqui, que eu seja um vaso de honra, o vaso nas suas mãos, um vaso moldado, um vaso aperfeiçoado, um vaso alinhado, para a sua glória, para ser a esperança, expressão do que o Senhor fez, para que eu fosse, para que eu carregue a identidade, e manifeste, a sua palavra, a sua unção, a sua graça, e acima de tudo, o seu amor, então viva nessa dispensação, viva com essa, essa boca desse vaso, para cima, para que o oleiro, coloque o óleo, para que o Senhor, coloque óleo, para que Ele, nos molde, a sua imagem, a sua semelhança, cada vez mais e mais, e tudo isso, vai reverberar, para a sua glória, você vai aparecer, aí na tela, nosso QR Code, para que você, abençoar, ofertar, entregar, derramar, como Maria, Maria derrama, quebra o seu vaso, e derrama, todo aquele óleo, e perfuma, toda a casa, o perfume de Cristo, vai exalar a nossa vida, nós vamos ser quebrados, e o perfume de Cristo, vai exalar, então, derrame, entrega, faça, compartilhe, reparte, derrama com Deus, faça dele a sua prioridade, consagra ao Senhor, seus dízimos, as suas ofertas, consagrando as primazias, para que nada seja tocado, Deus te abençoe, xalão, xalão, xalão. Senhor Jesus, Deus Pai, nós clamamos o teu nome, Senhor Deus, clamamos, chamamos a tua presença, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por essa semana, Senhor Jesus, obrigado por esse dia, que se chama hoje, obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor Jesus, que seja feita, a tua vontade, em nossas vidas, Senhor Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus, que nós estejamos preparados, Senhor Deus, para tudo aquilo, que vem de ti, Senhor Jesus, nós clamamos a ti, Senhor Deus, tu é a honra, é a glória para sempre, nós somos os vasos, Senhor Jesus, nós somos os vasos, estamos aqui para guardar esse ouro, para receber esse ouro precioso, que são as tuas obras, são as tuas palavras, que é a tua vontade, Senhor Jesus, usa-nos como esse vaso de barro, Senhor Jesus, que estamos aqui para guardar esse ouro, pois tu és precioso, Senhor Jesus, a tua presença é inigualável, a tua vontade é perfeita e agradável, Senhor Jesus, que nós possamos estar de ouvidos atentos, a tua voz, a perceber os teus sinais, aquilo que é a tua vontade, Senhor Jesus, nós oramos para que não caiamos em caminho de morte, Senhor Jesus, mas sempre em caminho de vida, Senhor Deus, que o Senhor possa nos conduzir mesmo, que estejamos atentos, Senhor Deus, nos conduz para caminhos de vida, Senhor Deus, para os caminhos da vida eterna, obrigado por todas as bênçãos, por tudo, Senhor Jesus, você rasgou o véu, Senhor Deus, rasgou o véu, nós temos agora esse acesso direto a Deus, Senhor Jesus, direto a ti, nas regiões celestiais, Senhor Jesus, estamos assentados junto de ti, como reis e sacerdotes, Senhor Deus, nas regiões celestiais, e oramos e louvamos a ti, tua é a honra, tudo é a glória, para todos sempre, Senhor Deus, ilumina mesmo os ambientes, Senhor Deus, ilumina, ilumina os caminhos, conduz mesmo, Senhor Deus, nos conduz para pastos verdejantes, Senhor Deus, que a tua vontade seja prevalecente, Senhor Jesus, forja-nos mesmo, Senhor Deus, e que estejamos realmente preparados, para as tuas bênçãos, para os teus ensinamentos, Senhor Jesus, Senhor Deus, que venha mesmo com o fogo, com esse fogo purificador, Senhor Jesus, que refina todo o ouro, Senhor Jesus, que transforma a prata, Senhor Deus, que queima o feno, a palha, Senhor Deus, possamos estar preparados, diante da madeira, Senhor Deus, e que sejamos mesmo, esses vasos de barro, para guardar esse ouro, Senhor Deus, que é ti, que é a tua palavra, que é a tua presença, Senhor Deus, o Senhor é bom, Senhor Jesus, o Senhor é bom o tempo todo, Senhor Deus, e nós louvamos a ti, agradecemos, para tudo sempre, obrigado, Senhor Deus, por esta unidade do corpo, Senhor Jesus, obrigado por esta comunhão, esta unidade do corpo, que tem se fortalecido, Senhor Deus, o que nos fortalece, é ti, Senhor Deus, é sermos um só corpo, é a tua palavra, que nos fortalece, que nos conduz, Senhor Deus, que sejamos mesmo, colunas, Senhor Deus, nesse corpo, colunas inabaláveis, Senhor Deus, que sejamos realmente inabaláveis, e estejamos sempre de ouvidos atentos, Senhor Deus, a tua palavra, as tuas mensagens, sempre, Senhor Deus, que as tuas mensagens, sejam claras para nós, Senhor Deus, em nossa vida, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, que nunca falte nada, o Senhor é nosso pastor, e nada há de nos faltar, Senhor Jesus, não precisamos de nada, além da tua palavra, além da tua, além da oração, além do teu louvor, Senhor Jesus, nada irá nos faltar, Senhor Jesus, nós estamos buscando a ti, a tua presença, Senhor Deus, em verdade e em espírito, Senhor Jesus, nós confiamos em ti, Senhor Deus, confiamos na tua palavra, confiamos nas tuas promessas, Senhor Jesus, estamos aqui para te louvar, te adorar para todos, todos, todos sempre, bondade e misericórdia, há de nos seguir, para toda a vida, em nome de Jesus, e viveremos nas regiões celestiais, para todos, sempre, para a honra e glória do Senhor, Senhor Jesus, obrigado por tudo, meu Senhor Deus, obrigado por todas as bênçãos, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, na vida das nossas famílias, abençoa com saúde, com prosperidade, Senhor Jesus, por tu nos fez reis e sacerdotes, para sermos prósperos, seremos frutíferos, e dominarmos a terra, Senhor Deus, estamos aqui, preparados e nos preparando, para a tua vontade, Senhor Deus, que tenhamos paciência, Senhor Jesus, nos dê paciência, para entender os seus desígnios, Senhor Deus, para entender o processo, para atingirmos os propósitos, Senhor, para nossas vidas, e que isso possa se tornar, cada vez mais claro, em nossas vidas, cada vez mais claro, no nosso entendimento, Senhor Jesus, purifica mesmo, Senhor Jesus, os pensamentos, purifica, limpa, Senhor Deus, para que possamos absorver, a tua palavra, absorver as tuas mensagens, e atingir, o verdadeiro propósito, que é a vida no Senhor, que é a comunhão, comunhão entre os irmãos, comunhão, entre todos, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, pela tua presença, por tudo que tu és, em nossas vidas, Senhor Deus, muito obrigado, por tudo, por todas as suas bênçãos, por tudo, em nome de Jesus, aleluia, amém, e não há nada, que eu possa te pedir, que já não esteja em mim, eu sei que tu estás aqui, que o teu querer, é a minha oração, e o teu realizar, é a única pretensão, se apresse, ouça a minha prece, ser um testemunho, que me resta, quando tudo que eu quis, se tornou o resto, e tudo que é em mim, que não é tu, eu detesto, me esvazio de mim, totalmente, para que tu sejas, tudo em tudo, e nego meu ego, diariamente, renunciando, ao poder desse mundo, não há nada, que eu possa te pedir, que já não esteja, em mim, sei que tu, estás aqui, e o teu querer, é a minha oração, e o teu realizar, é a minha única pretensão, se apresse, ouça a minha prece, ser um testemunho, é o que me resta, quando tudo que eu quis, se tornou o resto, tudo que há em mim, que não é tu, eu detesto, me esvazio de mim, totalmente, para que tu sejas, tudo em tudo, nego meu ego, diariamente, Me esvazio de mim, totalmente, para tu ser, tudo em tudo, nego meu ego, diariamente, renunciando, o poder desse mundo, oh, 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 se apresse, ouça a minha prece, ser um testemunho, é o que me resta, quando tudo que eu quis, se tornou o resto, tudo que há em mim, que não é tu, eu detesto, me esvazio de mim, totalmente, para que tu sejas, tudo em tudo, nego meu ego, diariamente, me esvazio de mim, totalmente, para que tu sejas, tudo em tudo, tudo em todos, me esvazio de mim, totalmente, para que tu sejas, tudo em tudo, nego meu ego, diariamente, renunciando, o poder, desse mundo, oh, 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 Senhor Jesus, o vaso, já foi quebrado, e a nossa essência, invisível, te faz visível, em toda essa casa, aleluia, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, invocamos o teu nome, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, invocamos o teu nome, pra ti, edifiquei um altar, e disse, esse é meu lar, peregrino aqui, casa eterna lá, escolhi tudo, renunciar, a minha alma esvaziar, só existo aqui, só existo aqui, se eu estiver lá, não sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai, sopra em mim, sou pra ti, sou pra ti, e deixo que ficou pra trás, o que ele tem é infinitamente mais, pra ti, pra ti, edifiquei um altar, e disse, esse é meu lar, peregrino aqui, a casa eterna é lá, Escolhi tudo, renunciar, só existo aqui, se eu estiver lá, sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai, sopra em mim, Jesus, sou pra ti, e deixo que ficou pra trás, o que ele tem é infinitamente mais, não sei da onde esse vento vem, não sei pra onde esse vento vai, sopra em mim, sopra em mim, e deixo que ficou pra trás, o que ele tem é infinitamente mais, muito além do que, possa pedir, pensar, ou imaginar, oferta queimada, oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó, para Deus o céu melhor, morrer nesse altar, de incenso e sacrifício, recomeçar, já ouvi do princípio, estrela da manhã, que nasce no oriente, ofuscava a idade, da estrela decadente, anuncia, um novo dia, que começa, quando tudo termina, a minha vida, é o altar, um holocausto, de amor, pra entregar, que não há nada, que importe mais, alguém ou coisa, que eu queira ter, aprendi a sua morte, me conformar, para viver, aprendi a sua morte, oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó, para Deus o céu melhor, morrer nesse altar, de incenso e sacrifício, recomeçar, já ouvi do princípio, estrela da manhã, que nasce no oriente, ofuscava a idade, da estrela decadente, anuncia, um novo dia, que começa, quando tudo, tem que ir lá, a minha vida, é o altar, um holocausto, de amor, pra entregar, e não há nada, que importe mais, alguém ou coisa, que eu queira ter, aprendi a sua morte, me conformar, para viver, aprendi a sua morte, e não há nada, nada que importe mais, alguém ou coisa, que eu queira ter, aprendi a sua morte, me conformar, para viver, um holocausto, de amor, um holocausto, de amor, um holocausto, de amor, um holocausto, 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 Shmá, Israel, Shmá, Anedidim O teu Deus logo vem Homens e anjos dizem A verdadeira vida não é essa O povo aqui na terra tá com pressa Ninguém sabe aonde vai chegar Iludidos na glória que vai passar A verdadeira guerra não é essa Defender o seu bem é um grande mal Em nome dessa tal religião Que levantou irmão contra irmão Shmá, Israel, Shmá, Anedidim O teu Deus logo vem As portas de Sião em Jerusalém Shmá, Israel, Shmá, Anedidim O teu Deus logo vem Homens e anjos dizem Amém O teu Deus logo vem